Boa tarde. Eu estou aqui em Nashville, Carolina do Norte, moro aqui nos Estados Unidos, meu marido é americano, meu filho tem as duas cidadanias, meus netos também, e eu quero dizer que eu estou com o Bolsonaro 2.022%. Eu estou com o Bolsonaro, eu tenho orgulho de estar com o Bolsonaro. Pela primeira vez em décadas, o Brasil realmente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, nós vamos nos tornar uma potência. Então eu peço a todos vocês que ainda não votaram, para votar naquele único que pode levar o Brasil para frente, que pode diminuir os problemas da educação, os problemas da economia, que ele já diminuiu, que ele fez muita coisa maravilhosa nesses quatro anos, e mesmo com pandemia e guerra. Agora você imagina esse homem, o Brasil ninguém vai mais segurar. Quanto ao nosso passado vermelho, nosso passado que nos julgou de joelhos, as pessoas estão esquecendo, que até para comprar arroz era difícil. Quanto ao nosso passado, ele vai ficar no passado. Dessa vez, nós vamos dar a volta por cima, ele vai ficar no passado para sempre. E nós, com a nossa virada para verde e amarelo, vamos ajudar os países da América Latina a se tornarem, a se verem livres também do comunismo. 22. Tchau. Tchau. Tchau.